Me Desculpe Amor 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 em mim. Onde você vive me pedindo assim? Volta pra mim. Diz que eu era tudo quando estava aí. Diz que a sua vida agora é tão ruim. Volta pra mim. Eu era o seu mundo, quando eu era a sua estrada. Hoje você liga assim desesperada. Volta pra mim. Quando vai dormir e chora a noite inteira. Beija minha foto sobre a cabeceira e diz, volta pra mim. Agora você me procura tão desesperada. Eu sempre fui o certo, você é negada. Assume toda a culpa, se humilha assim. Fez a minha vida transformar em nada. Me usou e me humilhou, me pôs fora de casa. Agora a minha bendita quer voltar pra mim. Vou sofrer bastante até passar a dor. Eu não vou negar que ainda existe amor. Pra ser bem sincero, não te esqueci. Esqueça por favor o que aconteceu. Não me procure mais, você pra me morrer. Descanta essa ideia de voltar pra mim. Eu era o seu mundo, eu era a sua estrada. Hoje você liga assim desesperada. Volta pra mim. Quando vai dormir e chora a noite inteira. Beijo a minha foto sobre a cabeceira e diz, Volta pra mim. Agora você me procura tão desesperada. Eu sempre fui o certo, você é negada. Assume toda a culpa, se humilha assim. Fez a minha vida transformar em nada. Me usou e me humilhou, me pôs fora de casa. Agora a minha bendita quer voltar pra mim. Vou sofrer bastante até passar a dor. Eu não vou negar que ainda existe amor. Pra ser bem sincero, não te esqueci. Esqueça por favor o que aconteceu. Não me procure mais, você pra me morrer. Descanta essa ideia de voltar pra mim. Outra vez meu grande amor, eu volto aqui. Pra lembrar de tudo o que a gente fez. A saudade começou a me invadir. E me traz nesse lugar mais uma vez. Um motel, o mesmo quarto, a mesma cama. Uma frase na parede com batom, eu quem gostou. Ainda lembro aquela música suave. Na madrugada embalava o nosso amor. Sempre tu, a razão da dor. Sempre tu, e me esqueci o amor. Eu daria qualquer coisa nessa hora Para tê-la em meus braços novamente O amor dentro de mim jamais morreu E será só de você eternamente. Sempre que bate a saudade, eu volto aqui Pra lembrar dos bons momentos ou até te encontrar Não demora, não demora e eu começo a defletir E aquela música suave se espalha pelo ar Sempre tu, a razão da dor Sempre tu, a razão da dor Sempre tu, inesquecível amor Sempre tu, a razão da dor Sempre tu, a razão da dor Sempre tu, inesquecível amor Inesquecível amor Dizem que o amor machuca E até deixa a gente enlouquecido Confesso é pura verdade Experiência própria Aconteceu comigo Deixa a gente meio louco Sai fora de si e briga com o mundo Não quer saber se está errado Se fecha no quarto Mete o pé em ti É bem assim Se a gente briga Eu fico louco Saio das ruas Cabeça toda Cabeça toda a dormir Será que ninguém viu A minha amada Naquela fria madrugada Eu perguntava Eu perguntava a todo instante É bem assim Essa angústia Pois outra vez Se a gente voltou A gente voltou a brigar No trânsito No trânsito agitado Eu chorei Eu chorei Naquele sinal Eu parei Me debrucei Sobre o volante Sobre o volante Será que ninguém viu A minha amada Naquela fria madrugada Eu perguntava a todo instante A minha amada Daquela fria house É, um homem apaixonado fica assim, não sabe o que é bom, o que é ruim, envolve feito pele e tatuagem. É, não conta pra ninguém os seus segredos, se gruda parecendo um eentei, alguém que encontrou felicidade. É, eu juro que comigo foi assim, me prometi o mundo só pra mim, e veja a situação que eu estou. Eu, achava que era o dono da razão, que eu tinha lá pra sempre em minhas mãos, mas de repente tudo desabou. Tinha você em meus braços, era a certeza que eu tinha, me entreguei feito louco, pensando que era só minha. Te procurei pelas luas, atravessei a cidade, é só um cara chorando, porque é bom de verdade. Eu, achava que era o dono da razão, que eu tinha lá pra sempre em minhas mãos, mas de repente tudo desabou. Tinha você em meus braços, era a certeza que eu tinha, me entreguei feito louco, pensando que era só minha. Te procurei pelas luas, atravessei a cidade, é só um cara chorando, porque é amor de verdade. É tarde pra se arrepender, pra voltar atrás, o que foi feito não tem jeito, já não se desfaz. É tarde pra dizer te amo, é tarde pra pedir perdão, tô desligado de você, do seu coração. Pensei na bola com você, dei um passo errado, bastou pra me crucificar, pra ser condenado. Pra mim foi coisa de momento, da noite pro amanhecer, mas tudo isso foi bastante, pra perder você. Me diz agora o que é que eu faço com a saudade, se minha felicidade foi imútil, foi em vão. Estou pedindo por favor, me dê uma chance, de salvar na sua romance, volte pro meu coração. Estou aqui pra te pedir, que você volte, por favor, me dê uma chance, volta pro meu coração. Estou pedindo por favor, me dê uma chance, volte pro meu coração. Mas tudo isso foi bastante, mas tudo isso foi bastante, pra perder você. Me diz agora o que é que eu faço com a saudade, se minha felicidade foi imútil, foi em vão. Estou pedindo por favor, me dê uma chance, de salvar na sua romance, volte pro meu coração. Estou aqui pra te pedir, que você volte, por favor, me dê uma chance, volta pro meu coração. Estou pedindo por favor, me dê uma chance, volte pro meu coração. Estou pedindo por favor, me dê uma chance, volte pro meu coração. Só no amanhecer, eu e você, noite e lua Como brilha o sol, no azul sem fim Como o farol, na escuridão sursi Assim vejo você, meu grande amor, brilhando em mim Assim vejo você, meu grande amor, brilhando em mim Voarei no céu, como beijador Escreverei no ar, prazes de amor Se o amor é tudo, somente tudo, tudo eu te dou Se o amor é tudo, somente tudo, tudo eu te dou Voarei no céu, como beija-flor Escreverei no ar, prazes de amor Se o amor é tudo, somente tudo, tudo eu te dou Se o amor é tudo, somente tudo, tudo eu te dou Agora é tarde demais O nosso sonho acabou Nós dois Nós dois tivemos um tempo, o tempo é a vida e a vida passou Você no meu coração Você no meu coração Querer despertar Querer despertar Estou vivendo outra história Tentando me refazer Se eu falar Juro por Deus Eu te peço Eu te peço Evita de me encontrar Eu sei Eu te peço Eu te peço Pensei Eu te peço Eu te peço Se eu te peço Se eu falar que te esqueci Estou mentindo pra mim Ainda respiro você Eu te peço 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 Fico com você Tá ficando complicado Mesmo eu estou errado É com a outra que eu sou feliz Lá em casa ela reclama Briga, jura que me ama Onde foi que eu errei me diz Nosso filho está sofrendo Nosso amor está morrendo Esse bem pra não se arrepender Se você quer ir embora Ou sair daqui pra fora Nunca mais queremos ver você Pra voltar não tenho hora Todo dia a mesma história Já não sei mais o que vou dizer Tudo isso me arrasa Não sei se volto pra casa Ou se fico com você Tá ficando complicado Mesmo eu estou errado É com a outra que eu sou feliz Lá em casa ela reclama Briga, jura que me ama Onde foi que eu errei me diz Nosso filho está sofrendo Nosso amor está morrendo Esse bem pra não se arrepender Se você quer ir embora Ou sair daqui pra fora Nunca mais queremos ver você É com a outra que eu quero ir embora É com a outra que eu quero ir embora Eu te lapidei Eu te lapidei, te guardei Os sonhos mais lindos Sonhei com você na luz do luar Toda minha vida eu te amei Por você confesso Chorei Chorei Sem coragem pra te falar Que você é tudo em mim Por você eu já flutuei Te busquei no sol, no luar E dentro de mim te guardei Você é meu anjo, meu céu O meu beijo doce, meu mel Minha inteligência, meu sim Você é meu anjo, meu céu O meu beijo doce, meu mel Pelo amor de Deus Vem pra mim Vem pra mim Eu te lapidei, te guardei Os sonhos mais lindos Sonhei com você na luz do luar Toda minha vida eu te amei Por você confesso Chorei Sem coragem pra te falar E você é tudo em mim Por você eu já flutuei E busquei no sol, no luar E dentro de mim E dentro de mim te guardei Você é meu anjo, meu céu O meu beijo doce, meu mel Minha inteligência, meu sim Você é meu anjo, meu céu Meu beijo doce, meu mel Meu beijo doce, meu mel Minha inteligência, meu sim Você é meu anjo, meu céu Meu beijo doce, meu mel Pelo amor de Deus Vem pra mim Vem pra mim Pelo amor de Deus Vem pra mim Em tudo que eu toco tem você Por onde quer que eu vá Está em mim São vinte e quatro horas Te lembrando Me dói demais, amor Só foi assim A vida tá sem graça Por aqui Tudo que eu queria era te ver À noite Quando eu dormi não tenho sono Meu coração insiste em te querer Distante a saudade aberta, mas Envolve sentimento e paixão E eu no desespero te querendo Cercado de tristeza e solidão Eu perco o sono Ando pela casa Viajo em pensamento até você Em me fazer feliz sempre os meus braços Por que no desespero vou morrer Porque no desespero vou morrer Vem me fazer feliz sempre os meus braços Por que no desespero vou morrer As horas vão passando a noite Vem E outro dia logo vai nascer É triste desejar quem tanto ama Sabendo que está longe de você As lágrimas no rosto vão caindo Por que estamos assim, meu bem me diz Distante dos seus olhos não sou nada Me dá esse prazer de ser feliz Distante a saudade aberta, mas Envolve sentimento e paixão E eu no desespero te querendo Cercado de tristeza e solidão Eu perco o sono Ando pela casa Viajo em pensamento até você Vem me fazer feliz sempre os meus braços Porque no desespero vou morrer Vem me fazer feliz sempre os meus braços Porque no desespero vou morrer Vem me fazer feliz sempre o meu próprio Se for feliz sempre os meus braços E os meus braços E eu não posso morrer Espere feliz sempre os meus braços O dever E o nenhum personal via Vem me fazer feliz sempre os meus braços Eu te queira menos Como tentar Esquecer de ti Se você está Aqui dentro de mim Como pretens que Eu te busque menos Como lutar Contra essa paixão Dentro de mim Tá no meu coração Sempre, sempre Sempre, sempre Sempre, sempre Inexistente, mente Minha mente Insistente Minha mente Persistente, mente Vou enlouquecer Eu sempre Quero você pra mim Como pretens que Eu te busque menos Como enganar Este coração Tu para mim Tu para mim Sempre, sempre A paixão Sempre, sempre Sempre, sempre Tu Sempre, sempre Insistente, mente Minha mente Insistente, tu Minha mente Insistente, mente Insistente, mente Vou enlouquecer Eu sempre Quero você pra mim Vou enlouquecer Vou enlouquecer Vou enlouquecer Eu sempre Quero você pra mim Sempre, sempre Sempre, sempre Sempre, sempre Sempre, sempre Sempre, sempre Minha mente Insistente, mente Insistente, mente Minha mente Persistente, mente Vou enlouquecer Eu sempre Quero você pra mim Sempre, sempre Sempre, sempre Tu Sempre, sempre Jamais Vou esquecer Aquela noite Em minha vida No seu apartamento Lá no alto Da avenida Toquei a campainha E você me recebeu Fazia tanto tempo Que eu não vi Ao gosto seu Tão linda e perfumada Dentro de um belo vestido Me veio a lembrança Quando eu era Seu marido Um vaso Sobre a mesa Um lindo Buquê de flor Com ele Um cartão Do seu mais recente Amor E ela me disse Sai por favor É muito tarde Tudo acabou Estou de saída E não fica bem Você me encontrar Com outro alguém Naquela hora Meu mundo acabou Perdi pra sempre Meu grande amor Sobre a mesa Perdi pra sempre Meu grande amor Deus me dê força Nem se me apertei Porque sem ela Eu não sei Viver Eu não sei Eu não sei Eu não sei Ontem eu saí de casa, reencontrei com ela, juro que foi por acaso, não foi por querer. Ela estava tão bonita, linda assim como ninguém, me perguntando como vai, eu disse, tudo bem. Seu perfume delicioso vai na fã no ar, no momento deu vontade de lhe abraçar. Te falar da minha vida, falar um pouco mais de mim, dizer que apesar do tempo, eu nunca te esqueci. Mas no meio da conversa, ela me falou, estava apaixonada por um outro amor, e o que houve entre nós, ficou no passado. Demonstrei minha fraqueza, deu pra perceber, com o rosto molhado eu pude dizer, por você eu vou morrer apaixonado. Acabou meu sonho, toda a esperança, de voltar pra ela, ser o seu amor, ser o homem dela, que eu perdi pra sempre a metade de mim. Quem será que desfruta, de seu corpo bonito, e também seus afagos, quem ganhou seus sorrisos, seus beijos molhados. Oh meu Deus, quem será, quem marcou o meu fim? Mas no meio da conversa, ela me falou, estava apaixonada por um outro amor, e o que houve entre nós, ficou no passado. Demonstrei minha fraqueza, deu pra perceber, com o rosto molhado eu pude dizer, por você eu vou morrer apaixonado. Acabou meu sonho, toda a esperança, de voltar pra ela, ser o seu amor, e ser o homem dela, e perdi pra sempre metade de mim. Quem será que desfruta, de seu corpo bonito, e também seus afagos, quem ganhou seus sorrisos, seus beijos molhados. Ó meu Deus, quem será, quem marcou meu fim? Quem será, quem marcou meu fim? Hoje eu resolvi, Falar contigo, falar contigo, essa noite vim abrir o jogo, contar pra você. Não dá mais pra esconder, que eu te amo, hoje eu resolvi, esclarecer, toda vez que a vejo, fico sem graça. Me falta coragem, pra te dizer, que eu estou sentindo algo estranho. Desculpe, mas não dá pra esconder, deixa eu sentir seu calor, cola em meu corpo. Quero te falar baixinho, quero te falar baixinho, que eu amo você. Quero dançar bem juntinho, colar no seu rosto. Essa noite faz mil loucuras, de amor e prazer. Toda vez que a vejo, fico sem graça. Me falta coragem, pra te dizer, que eu estou sentindo algo estranho. Desculpe, mas não dá pra esconder, deixa eu sentir seu calor, cola em meu corpo. Quero te falar baixinho. Quero te falar baixinho, que eu amo você. Quero dançar bem juntinho, colar no seu rosto. Nessa noite faz mil loucura. Nessa noite faz mil loucuras, de amor e prazer. Deixa eu sentir seu calor, cola em meu corpo. Quero te falar baixinho. Quero te falar baixinho, que eu amo você. Quero dançar bem juntinho, colar no seu rosto. Nessa noite faz mil loucuras, de amor e prazer. Quero dançar bem juntinho, colar no seu rosto. Onde anda você, minha vida? E endereço você não deixou. Andorinha fugindo do frio, bateu as ações. Por aqui, quase tudo é saudade. Nosso quarto, as leites de amor. Seu perfume espalhado no ar, não evapou. Dê notícia, me escreve, me liga. Sou o mesmo que você deixou. Arrasado, sofrido e magoado, esperando o alô. Tem um medo que já me esqueceu, que outro cara já te conquistou. Diz pra mim que ainda sou seu, que é meu e seu amor. Me liga, me liga. Foi forte demais pra esquecer, não acabou. Me liga, me liga. Te amo, te quero, te adoro. Foi demais esse amor. Deu notícia, me escreve, me liga. Sou o mesmo que você deixou. Arrasado, sofrido e magoado, esperando o alô. Tenho medo que já me esqueceu, que outro cara já te conquistou. Diz pra mim que ainda sou seu, que é meu e seu amor. Me liga, me liga. Foi forte demais pra esquecer, não acabou. Me liga, me liga. Te amo, te quero, te adoro. Foi demais esse amor. Tchau, tchau.